Música Quando a lua brilha nos seus olhos E o sol brinca e dança no céu da sua boca E a estrela cai de tanto rir No mar do seu sorriso Vejo que é hora de ser criança também Essa menina me ensina, me ilumina Pra ser feliz não tem hora Pra brincar também não a vida é agora Seus cabelos são nuvens de ouro Na boca sempre uma surpresa boa Pra me contar E me responde com Mais mil perguntas Eu já nem sei o que perguntei Quem liga se a porta está fechada Seus olhos são janelas de sonhos Tão grandes Ela sabe voar Sabe viver É livre e sabe amar Vejo que é hora de ser criança também Essa menina Essa menina Me ensina, me ilumina Pra ser feliz não tem hora Pra brincar também não há vida é agora Pra ser feliz não tem hora Pra ser feliz não tem hora Amém. Amém.